Fala, DG Escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo uma véspera de Natal maravilhosa, né, pra todos vocês. E hoje eu quis fazer um vídeo um pouco especial. Na realidade eu pensei em vários e vários temas diferentes pra fazer um vídeo de Natal, algum tipo de homenagem. E no final das contas eu só queria falar um pouco com vocês. Eu pensei em vários temas diferentes, né. O fato de que a gente tem, por exemplo, os três arcanjos, né. Anjos normalmente são seres muito bonitos e que nesse tipo de época são muito usados, né. Então os três arcanjos, o Serafimão, a Ufanimão e o Querubimão representam três coisas muito bonitas que as pessoas desejam umas pras outras e deveriam trazer umas pras outras nesses dias. No caso do Serafimão, a esperança. No caso da Ufanimão, a luz. E no caso do Querubimão, a virtude, né. Cheio de coisas boas, cheio de desejos bons, felizes, né. Três anjos iluminados, protetores do mundo digital. Acredito que eles sejam símbolos de paz e coisas do tipo, né. Então, muito bonito. Também pensei no Serafimão, né. Não sei se vocês sabem, mas muitas pessoas dizem que ele foi baseado em Jesus, né. O que é muito bonito. A gente sabe que dia 25 é também comemorado o aniversário de Jesus nas religiões. E tem muitas coisas que apontam pra isso. Como o fato de que ele é um ser todo feito de branco e dourado bonito. Ele tem uma capa vermelha. Dá vários detalhes que a gente sabe que a turma faz comparações, né. Não apenas isso, mas o nome dele em japonês, Jazzmon, é lido como Jezu-mon, né. E além disso, em algumas das formas dele, ele é o Savior Hackmon, né. Ou seja, o Hackmon Salvador. Que é um nome bem propício pra um Digimon que chega em um Digimon baseado em Jesus, no caso. Então, eu também pensei em falar dele. Porém, eu falei assim, ah, é melhor não. Então, é... sabe, fazer uma coisa específica. Também pensei em fazer algumas coisas com alguns outros Digimons. Como o caso de pegar o Santa Agumon, né. Que é o Agumon de Natal. É um Digimon oficial, queiram ou não. Né, que é um Agumon com chapéu de Papai Noel. Às vezes com saco de presentes do Papai Noel nas costas. Ou o Bacomon, que é um Digimon que... é um Digimon caixa. Muitas vezes caixa de presentes. A gente vê muitas caixas de presentes no Natal. Combinaria. Ou, às vezes, o Petermon, né. O Petermon é um dos Digimons, se não o Digimon mais parecido com o Elfo que a gente tem, né. A gente sabe que os Elfos ajudam o Papai Noel a trazer os presentes, a construir os presentes. Seria demais. Porém, eu pensei em, dessa vez, fazer um vídeo apenas agradecendo vocês. E desejando um Feliz Natal, né. Porque, como eu posso dizer pra vocês, eu sou muito feliz. E eu nunca esperava que o meu canal crescesse tanto. Recentemente, meu canal tem crescido bastante. Né, e eu já escutei várias pessoas dizendo assim, Nossa, você vai fazer um canal focado em Digimon. Nem tem tantas pessoas assim que gostam de Digimon. Mas eu sou apaixonado por Digimon. Sempre foi, desde pequeno. Eu pensei que, se eu tivesse que criar alguma coisa que fosse focada em uma coisa que eu amo, né. Então, eu pensei em falar de Digimon. E ver tantas pessoas junto comigo, sabe. Comemorando Digimon todos os dias com vídeos novos. Sabe, conversando e com mais curiosidades. Com dúvidas. Trazendo mais pessoas ainda pra Digimon. Pra mim, tem sido um presente todos os dias. Então, eu agradeço de coração a todos vocês por tudo isso. A gente tá quase chegando a 16 mil inscritos. Isso é incrível pra mim. É... Né, gente? Lógico, eu batalho bastante. Eu faço o meu melhor, né. Sempre tentando melhorar aos pouquinhos. E, ao mesmo tempo, vendo que todos vocês estão dispostos a ajudar, eu fico muito feliz, né. Então, eu desejo um Feliz Natal pra todos vocês. É... Que seja um dia maravilhoso. Que vocês possam passar junto com as suas famílias. E, se não, passar junto com amigos. E, mesmo se você for uma pessoa que vai passar sozinho, que seja um dia maravilhoso pra você também. Né? Uma véspera de Natal e um Natal maravilhoso. Muitos presentes. Muita alegria, né. Muita comida boa, por favor. E, deixo aqui um abraço pra todos vocês. E peço, de coração, que vocês aí que estão me ouvindo, possam dar um abraço nas pessoas que vocês amam. Trocar presentes com as pessoas que vocês amam. Que eu acho que isso é o importante, né. Tendo a ver com o Digimon ou não. Que vocês tratem esse dia especial como um dia especial. Um dia importante pra alegria, pra felicidade. Lógico, todos os dias deveriam ser assim, né. Mas, que esse daqui, que é um dia feito pra isso, que a gente trate dessa maneira. Tá bom? Digi Escolhidos, adoro muito todos vocês. Deixo um abração pra todo mundo. Mais um muito obrigado por tudo. Feliz Natal. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau, tchau.